Nós já temos o Mário, Mário é o diretor do hospital de emergência aqui de São Caetano, está em contato conosco. Mário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Mário, como que está no momento, qual a informação que o senhor tem e quantas vítimas chegaram aí para o atendimento? Bom, após a queda do helicóptero, as nossas equipes de resgate trouxeram ao hospital de emergência quatro pacientes, uma transeunte e três que estavam na aeronave, a transeunte de nome Rayana Batista de Oliveira, de 25 anos, o piloto da aeronave Rogério Nemitz, de 31, Caio Lovato, de 25 e Márcio Rodrigues Jesus, de 39 anos. Todos eles deram entrada na emergência do nosso hospital, todos estão muito bem devido à gravidade do acidente, todos deverão ter alta hoje, com exceção do Rogério, que tem uma fratura de fêmur, que deverá permanecer no processo de observação mais acurado. Bom, então apenas um, né, senhor Mário, ficará então há um tempo a mais no hospital, tendo em vista essa fratura mais... Essa fratura de fêmur. ...mais acentuada, né? Sim. O senhor sabe se são daqui de São Caetano? É, só o Caio Lovato, que é de São Caetano. Tá, o Caio... A Ayana é de Santo André, Rogério é de São Bernardo e o Márcio Rodrigues é de São Paulo. Tá, agora o senhor sabe se esse helicóptero teria saído do heliponto, do helicentro aqui de São Caetano, ou ele teria feito parada por aqui? A informação que nós temos, esse helicóptero, ele sobrevoava a região da represa, quando começou a apresentar alguns problemas, eles tentaram um pouso aqui no heliponto, mas devido a falhas mecânicas, a impossibilidade foi feita até com alguma perícia ali na Praça da Bíblia. Ah, ok, então, ok. Bom, então ninguém será transferido, não há necessidade, né, senhor Mário, de acessar um hospital da capital, né? Não, não há nenhuma necessidade disso. Nós fizemos um esquema de mobilização muito grande dos médicos, das equipes de resgate, porque a gente não tinha noção da gravidade do acidente, né, mas conseguimos dar conta de todos os pacientes que chegaram aqui. Senhor Mário, nós estamos aqui no estúdio para uma outra pauta com o vereador do PT de São Caetano do Sul, o vereador Pio Mielo, ele também quer falar com o senhor. Pois não, vereador Pio? É um grande prazer. Obrigado, Savoy. Eu queria dar os parabéns ao doutor Mário Shekin, não apenas pelo processo em questão da rápida intervenção nesses quatro pacientes, mas pela condução que ele vem tratando o nosso pronto-socorro. Eu estive com o doutor Mário Shekin há mais ou menos uns 20 dias, fui fazer uma visita em loco no pronto-socorro e pude observar alguns números estratosféricos. O pronto-socorro de São Caetano hoje atende quase 800 pacientes dia, o que dá quase 25 mil procedimentos ao longo de um mês. Então, comandar um processo tão genial quanto este é para poucos, então quero parabenizar o doutor Mário Shekin pela condução como maestro este pronto-socorro. Está aí, doutor Mário. Muito obrigado, Pio. Obrigado a vocês da UDA Web. Nós estamos aqui à disposição de vocês para qualquer informação com relação ao hospital de emergência. Prazer em falar com o senhor. Muito obrigado por nos atender, mesmo num momento de emergência. E a gente sempre conta com os bons trabalhos do senhor para que o morador de São Caetano também fique feliz, doutor Mário. Muito obrigado por enquanto. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.